A cidade de Três Coroas sediou a nona edição da Copa Cidade Verde. Mais de 150 equipes de atletas das categorias sub-10 e sub-17 disputaram a competição, que revela os novos craques do futebol brasileiro. Três Coroas é conhecida pela espiritualidade e os esportes radicais. Nesta cidade fica o maior centro budista da América Latina e também o Parque das Laranjeiras, um local destinado à prática da canoagem e rafting. A cidade, que também se destaca pela qualidade de vida, foi sede do mais importante torneio das categorias de base do país. Na categoria sub-10, o campeão foi o Vasco da Gama, que venceu o Juventude por 2 a 0. Na categoria sub-11, Grêmio campeão em cima do Juventude, 3 a 0. Na sub-12, Grêmio e Vasco da Gama fizeram a final e o Grêmio foi o campeão. Na categoria sub-13, o São José de Porto Alegre levou a melhor contra o Cairu de Sapiranga, 3 a 1. Na sub-14, o campeão foi o Casalar de Santa Catarina, que venceu o Criciúma nos pênaltis depois do 0 a 0 no tempo normal. Na sub-15, União de Dois Irmãos fez 3 a 1 na Ponte Preta de São Borja e ficou com o título. Na sub-17, o americano de Novo Hamburgo venceu na final o Nova Petrópolis por 1 a 0. Além da disputa, o torneio proporciona uma experiência inesquecível para os atletas do futuro. Milhares de jovens estão começando a vida acadêmica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem entrou na URGS pelo acesso universal tem que se preocupar com poucos documentos para se integrar à instituição. As matrículas para os calouros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul iniciaram. Cada aprovado deve conferir no site www.frgs.br o horário de entrega e quais são os documentos obrigatórios. Márcia acompanhou o filho aprovado em administração. Como ele entrou pelo acesso universal, aí é só a identidade, CPF e o histórico escolar. Quem entra pelas cotas é que tem um número maior de documentação para comprovar essa entrada, mas pelo acesso universal é muito simples. Tiago foi aprovado no primeiro vestibular aos 17 anos. Fiquei no terceiro ano agora no fim do ano, estudava de manhã, fazia cursinho de tarde e já foi direto, já consegui a vaga de primeira. Foi bem bom. Neste ano, todos os classificados devem entregar a documentação até dia 7 de fevereiro. Antes, os selecionados para o segundo semestre realizavam essa etapa em julho. Na sexta marcha pela vida e liberdade religiosa pelo centro da capital, os manifestantes pediram a criação de uma delegacia para combater a intolerância religiosa. A dança atraiu a atenção de quem passava pelo local. No chão, símbolos da matriz africana. A marcha acontece em 21 de janeiro, porque é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Os participantes voltaram a pedir a criação de uma delegacia especializada no combate à intolerância religiosa e ao racismo. A gente tem muita dificuldade de registrar as ocorrências em casos de intolerância religiosa, pela dificuldade do próprio servidor entender do que se trata e acaba tipificando como briga de vizinho. A gente não consegue criar dados estatísticos para estar comprovando que existem muitos casos de agressão, de violência com relação à intolerância religiosa. Todo dia a gente tem um caso novo de intolerância religiosa, tanto da polícia, a ação do Estado tentando reprimir a prática religiosa, da polícia tentando parar os nossos rituais, como abordagens em locais que a gente vai fazer oferenda. Seria mais ou menos aos mogues das delegacias especiais que tem para atender os crimes de violência contra a mulher, com pessoas que tenham essa sensibilidade no momento do acolhimento e tenham essa compreensão do que significa um crime de racismo e de intolerância religiosa. Para quem está de férias e não tem muita ideia do que fazer, a equipe do jornal TVE dá uma dica. No sul do Estado, em Pelotas, o mercado público da cidade faz o visitante viajar pelo tempo. O local está todo restaurado e o melhor de tudo, quem passear por lá pode se deliciar com os famosos doces de Pelotas. Quando o sino tocava, a população sabia que o mercado central estava abrindo e no alto do prédio, o farol guiava os viajantes rumo a Pelotas. Agora, não é mais assim, mas o passado permanece nos detalhes europeus. A estrutura metálica, toda a estrutura torre veio da Alemanha, de Hamburgo, juntamente com a torre do mercado, que é uma cópia da Torre Eiffel de Paris. As portas vieram de Bruxelas, da Bélgica, e isso em 1848. As lojas de souvenirs que ficam dentro do mercado público também contam um pouco da história local. Como o dia em que o dirigível Zé Pelim sobrevoou Pelotas em 1934. Cidade que conserva mais de mil edificações antigas, as lembranças com vitrais são as mais requisitadas. Eu vejo, sim, a grande quantidade de pelotenses que vêm aqui comprar a reprodução dos vitrais em caixinhas, em porta-controle, em porta-canetas, porque querem ter um adorno na sua casa com a reprodução de um vitral da cidade. Morando há anos fora de Pelotas, Gabriel retornou à cidade natal e se surpreendeu com o mercado todo restaurado. Eu tive uma surpresa bem agradável com o mercado. Do tempo que eu fui embora para hoje, percebi uma mudança bastante significativa para melhor. Gabriel trouxe a catarinense Maica a capital nacional dos doces. Eu estou achando excelente, Pelotas é famosa pelo Brasil inteiro pelos doces e a gente não podia deixar de vir aqui experimentar. Com tanta tentação, lá está ele, o Quindim. A iguaria, receita de imigrantes portugueses, ganhou no Brasil o toque nordestino do coco ralado. Qual é o tipo de doce que vocês mais vendem? O Quindim. Como assim o Quindim? Quindim tem em qualquer cidade? É, mas em Pelotas o sabor é especial. Além dos atrativos para os olhos e o paladar, o mercado conta com antigos comerciantes. São os barbeiros que têm clientela garantida por aqui. Mas, apesar disso, o consumo no mercado ainda é tímido, por conta de bancas fechadas em fase de licitação. São 84 bancas. Faltam ainda serem licitadas 30 bancas. Então, a questão dos restaurantes, faltando a liberação do corpo de bombeiros. Esperamos que, no mais tardar, em março, abril, esses alvarás estejam liberados pela corporação dos bombeiros e que Pelotas possa abrir para os turistas que vierem a Pelotas usufruírem dessa parte do largo da prefeitura, que é uma parte muito bonita. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias e no Jornal TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.